Limpei cada canto seu Poeira de silêncio Não fica bom assim pra mim Sujar com palavras nunca se limpa Limpei cada canto seu Poeira de silêncio Não fica bom assim pra mim Sujar com palavras nunca se limpa E o cheiro impregna Na encruzilhada deu pra sentir O céu brilhar e cheirar Apinho o sol Apino na minha cabeça Pra secar meus cabelos molhados Eu sou um astronauta, eu sei Cheguei até o sol, me queimei Eu sou um astronauta, eu sei Cheguei até o sol, me queimei Eu sou um astronauta, eu sei Cheguei até o sol, me queimei Eu sou um astronauta, eu sei Cheguei até o sol Limpei cada canto seu Limpei cada canto seu Limpei cada canto seu Eu limpei Poeira de silêncio Poeira de silêncio Não fica bom assim pra mim Sujar com palavras nunca se limpa E o cheiro impregna Na encruzilhada deu pra sentir O céu brilhar e cheirar Apinho o sol Apino na minha cabeça Pra secar meus cabelos molhados Eu sou um astronauta, eu sei Cheguei até o sol, me queimei Eu sou um astronauta, eu sei Cheguei até o sol, me queimei Eu sou um astronauta, eu sei Cheguei até o sol, me queimei Eu sou um astronauta, eu sei Cheguei até o sol Limpei cada canto seu Limpei cada canto seu Eu limpei cada canto seu Eu sei Limpei cada canto seu